Eu estou aqui com o André Felipe, que é do Ministério da Agricultura, e ele vai fazer uma palestra num painel muito importante no Congresso Brasileiro de Sementes, que tem a ver com o combate à pirataria e à ilegalidade no mercado de sementes. Por favor, dá uma prévia para nós do conteúdo da tua palestra. O combate à pirataria no Ministério da Agricultura, falando em sementes, é uma prioridade do Departamento de Fiscalização de Insumos. Mas é um mundo a ser fiscalizado, porque potencialmente todo agricultor pode comercializar uma semente que ele, em tese, só poderia usar para produzir para uso próprio. Então, o nosso universo de fiscalização são todos os agricultores do Brasil, que para a gente é um mundo. Então, o que o Ministério tem feito ultimamente é agir com base em denúncia. Então, qualquer cidadão pode denunciar um pirateiro, tem vários canais para isso, mas pode denunciar pela ouvidoria do Ministério ou entrar em contato com alguma superintendência do Ministério da Agricultura no seu estado. Mas tem que ter nome, sobrenome e endereço, porque a gente não tem condição de ficar procurando pirateiro atrás, correndo atrás de caminhão. A gente tem que saber certinho qual o lugar que a gente tem que agir. Aí a gente tem condição de pegar esse indivíduo. Muito bem. E falando um pouco a respeito, para o produtor mesmo, qual é o perigo de colocar, investir dinheiro nesse tipo de produto pirateado? Bom, primeiro que é um produto ilegal. O nome pirata já sugere que é uma coisa ilegal. Ao agricultor é dado o direito de produzir a sua própria semente. Então, ele pode, a cada safra, reservar parte de sua produção para a safra seguinte. O que ele não pode, importe-se nenhuma, é vender essa semente que ele salvou para uso próprio. E muito menos comprar a semente de uma pessoa que não tenha renazem, ou seja ela comerciante ou produtora de semente. Então, em ambos os casos, ele está infringindo em lei. Tanto o que está vendendo a semente reservada para uso próprio, quanto aquele agricultor que está comprando uma semente que, teoricamente, seria legal, mas que não é. Se o produtor que vendeu para ele não tem renazem, ele está incorrendo em uma ilegalidade. Os riscos são vários. Você tem diminuição de produtividade, você não tem a menor garantia do que você está comprando. Você pode estar comprando uma cultivar e achando que está pagando por outra. A princípio, você pode achar que é mais barato, mas se botar na ponta do lápis, no final das contas, você pode perder a lavoura. Muito bem. Então, é importante saber que existem ações concretas da parte do mapa que é o principal responsável por combater isso. Independentemente da qualidade da semente que o pirata está vendendo, é uma ilegalidade e o Ministério tem que combater a ilegalidade. Muito obrigado. Bom congresso. Por nada.